Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola preta, número 17. Preta, 17. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Já foram realizados os sorteios da quina do Super 7 da dupla Sena da Loto Mania. E agora a Loto Fácil. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola azul, 05. Azul, 05. Lembrando que você ganha prêmio a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. E aí, está marcando? O prêmio está acumulado. Pode sair para você. Já pensou? Boa sorte. Mais um número chegando. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Amanhã às 8 da noite tem sorteio da Mega Sena com o prêmio acumulado. Do aposte e boa sorte. Bola preta, 07. Preta, 07. O globo girando. Mais um número chegando. Bola verde, 03. Verde, 03. Foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Loteria as caixas. Já pensou? Bola branca, número 10. Branca, 10. Você chamando. A sorte chegando. Bola azul, 25. Azul, número 25. Ainda faltam 3 números. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola laranja, 09. Laranja, número 09. Você de olho, atenta, atento a cada detalhe pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola cinza, 08. Cinza, 08. E pode ser agora a emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 3042 da Loto Fácil. Os números sorteados foram 17, 19, 24, 22, 11, 05, 21, 04, 07, 08. 03, 10, 25, 09, 08 e 01. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.